Refletindo sobre minha vida Vi quanta coisa errada pratiquei Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações então chorei Com lágrimas nos olhos me desesperei O fim da minha vida quase provoquei Mas Jesus não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse, finge a mim Ele disse, finge a mim Pecador Com bem-aventurado sei que hoje sou A tristeza deu lugar ao grande amor A alegria agora existe em meu viver Nas coisas santas sinto prazer Com brilho nos meus olhos hoje canto E toda tristeza teve fim Porque ele não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse, finge a mim 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 Delicador Porque ele não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse, finge a mim 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 Pecador